Oi, meu nome é Danilo, eu sou morador aqui da Vila Joaniza, na Ilha do Governador. Uma coisa bem legal que acontece aqui é o Festival de Pipas, que reúne bastante gente aqui de diversas idades, homem, mulher, criança, cachorro. E é uma tarde bem legal que as pessoas se unem para soltar pipa, que é uma coisa bem forte aqui na nossa comunidade. E é uma tarde bem descontraída, reúne muita gente, fica bem cheio, é um espaço bem legal, que acontece geralmente entre janeiro e fevereiro, durante as férias escolares das crianças e tal. E é um momento bem legal que junta as pessoas aqui da comunidade.